A Delegacia de Polícia de Estelionato de Cuiabá efetuou o cumprimento hoje de seis ordens judiciais na cidade de Umuarama, no Paraná, com a cooperação da Polícia Civil do Estado do Paraná. Foram efetuadas buscas e apreensões na residência de duas investigadas pelo crime de estelionato que possivelmente causaram prejuízo de mais de um milhão de reais a uma idosa de mais de 80 anos do município de Cuiabá. Nós estamos investigando um possível investimento em criptomoedas e nós constatamos hoje que possivelmente a investigada utilizou esse dinheiro para aplicar em apostas online, perdendo quase que a totalidade do dinheiro dessa idosa. As investigações continuam e esperamos agora buscar elementos para comprovação da infração penal.